Muito provavelmente você não sabe, mas eu estarei de aniversário em setembro e eu quero comemorar com você Então eu volei sorteios semanais lá nas minhas lives da Twitch Lembrando que eu faço live de segunda a sexta às 8 horas da noite Então vai aqui no link na descrição, twitch.tv.educastroqui E participe das minhas lives de segunda a sexta às 8 horas da noite Porque vão ter vários sorteios e vai ser muito legal Vamos comemorar junto esse meu aniversário Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu e você está no Doutro Mundo Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda Se você está pensando em comprar uma televisão barata e de muita qualidade Eu acho que esse vídeo foi feito para você porque hoje nós vamos fazer unboxing Da televisão 32 polegadas da TCL com controle e com comando de voz e Android TV Aqui está ela, a caixa é um pouco grande Então nós teremos que ir para outro ângulo fazer unboxing Então vem comigo e bora abrir essa televisão Então meus amigos, aqui está a caixa da nossa nova televisão 32 polegadas da TCL HD Smart TV, é bem completa, vem com Android TV Tem Google Assistente e você tem controle com comando de voz Com botão direto para Netflix e Globo Play Lembrando que todos os serviços de streaming que estão ativos hoje no Brasil Tem na TCL Desde Netflix, YouTube, Spotify, HBO Max, Globo Play, Disney Plus Vai ter tudo nessa televisão porque ela tem Android TV Então ela tem todos os serviços hoje ativos no Brasil No momento que eu estou gravando esse vídeo ela tem todos Desde os mais novos até os mais antigos como Netflix e tudo mais Aqui embaixo então já vem escrito Netflix, YouTube, Globo Play, Google Play, Chromecast, Boot In, HDR, Slim Então ela é mais fina que as concorrentes, HDMI e ela tem HDR também Então vamos lá, aqui mostra que eles são patrocinadores do Gabriel Medina, bicampeão mundial de surf Lembrando que essa versão aqui é de 32 polegadas HD Porém tem televisões maiores desse mesmo modelo aqui da TCL Eu vou deixar tudo aqui na descrição O primeiro link é o que eu comprei, de onde eu comprei lá na Amazon Essa TV aqui para você comprar do mesmo link que eu Então vai aqui embaixo e compre a sua TV também E agora estou com o meu poderoso estilete Então vamos lá, vamos abrir É bem tranquilo de abrir Então ela vem lacrada aqui com esse adesivo Comprei na Amazon como eu já disse E quase tudo que eu testo aqui no canal eu compro na Amazon Porque é muito rápido Geralmente é o melhor preço que tem Melhor, você consegue parcelar em várias vezes sem juros Chega muito rápido Então eu sou fã da Amazon Se você quiser aproveitar os benefícios Vá aqui embaixo no link da descrição E compre a sua também na Amazon Porque é muito bom Agora vamos lá Então aqui a televisão vem bem protegida com esses isopores Desse lado aqui vem o isopor Mas em cima já vem os pés E já vem com um antiderrapante aqui Então a gente já vai E vem protegido, olha só com esse plástico aqui Depois a gente vai tirar E essa televisão lembra muito outra televisão que a gente testou Da sempre Vou deixar aqui em cima no card para você assistir Elas são muito parecidas E as duas são muito boas Então aqui já estou com a TV Ela vem protegida neste plástico Vamos abrir aqui Então aqui está Minha mãe tem uma televisão dessas e adora E outra coisa A TCL protegeu toda ela Então tem um cuidado muito grande Eu gosto muito quando eu compro um produto E ele vem todo protegido Então toda a lateral dela Vem com esse plástico protetor aqui Que a gente já vai tirar E aqui já vem com um selo Dizendo que ela é muito econômica Então de A a E Aqui diz que ela é A em economia de luz De energia E realmente é uma televisão bem fina Perto da concorrência Por exemplo Eu gosto muito das televisões LG Mas as TVs LG de 32 polegadas São muito gordas Essa aqui não Ela é fina E olha só que interessante Não é plástico aqui É ferro ou algum material desse tipo Então é um material bem forte Que protege bastante Aqui temos então As entradas dessa televisão aqui Tem entrada para antena Tem a entrada aqui HDMI 1, HDMI 2 Entrada de áudio Fone de ouvido E aqui temos também Essa outra entrada diferenciada ali Temos aqui para o cabo de internet E USB E se você está pensando Colocar essa televisão no painel Não tem problema Porque sim Ela tem aqui as entradas Para colocar no painel E ela é bivolt Então você não tem que se preocupar com isso E agora vamos ver O que mais vem na caixa E aqui dentro Além do isopor Que segurava a caixa Temos também o controle Vamos abrir aqui o pacote Tem controle Já vem com pilha Pilha da Panasonic Que é um pouco irônico E o manual Então aqui Temos o manual Para você Que gosta de ler manual Se ficar com alguma dúvida Tem ele Ah isso aqui é muito legal Ela vem com adaptador Galera Adaptador Então se você tiver um DVD antigo Um VHS Que for AV E tudo mais Um videogame antigo Ela vem com esse adaptador E você consegue usar Seu dispositivo mais antigo Isso é muito legal Não precisa sair Procurando o adaptador Para comprar Já acompanha E ela vem então aqui Os parafusos do pé E também O controle Que é um ponto muito alto Dessa televisão Controle com botão Netflix Globoplay Assistente O Google Assistente E o microfone ali Olha só É um controle compacto Mas muito bem feito De ótima qualidade Um controle bluetooth Então pra mim Isso aqui é um ponto alto Dessa televisão Porque esse controle Realmente é muito bom E aqui a pilha Agora então vamos montar A nossa televisão Pezinho na TV O pezinho bem todo protegido Ele é em black piano Então de extrema qualidade Muito bem feito Pezinho número 1 Já tá sem a proteção Aqui o pezinho número 2 E pra instalar é muito fácil Olha só galera Aqui já estão os parafusos Acho legal eles mandarem Eles bem fechadinhos aqui E vamos montar É bem simples Tá Então você simplesmente Tem que abrir o pacote aqui Com os 4 parafusos E vai colocar um pé aqui Outro pé ali E tem algumas Algumas dicas aqui Que eu vou mostrar pra você Pra saber qual é o pé Olha só Então aqui tem uma seta Pra frente Então você vem aqui Se encaixar com essa seta Virada pra frente Na parte frontal da televisão É porque esse pé aqui E aí você simplesmente Coloca os dois parafusos Pronto Os dois pés estão colocados São bem firmes Bem fortes Olha só Tem toda uma estrutura aqui Pra segurar Então não precisa ter medo E ele já vem com esse Antiderrapante aqui Que ajuda Pra você colocar ele Não ficar escorregando E agora vamos então Continuar nosso unboxing aqui E aqui então está Nossa TV TCL Agora com os pés colocados Em black piano Pés muito bonitos Bem clean Uma coisa que eu gosto Bastante dessa televisão É essa parte aqui Com o TCL em metal Aqui embaixo tem um LED Que fica aceso Quando a TV está desligada E fica muito bonito Aqui tem toda uma textura Que eu vou tirar aqui A proteção Já vou mostrar pra vocês Ela é fina Não é a ultra fina Aqui mas É um fino E é bonito Porque é um black piano Em toda a moldura dela Então dá um charme Que fica bem bacana Bem bacana na televisão E agora então Vamos tirar aqui a proteção Vamos começar tirando aqui Essa proteção aqui Ela tem várias proteções Então a gente vai tirando Aos poucos Aqui ó Já dá pra tirar Esse outro lado aqui ó Já vai dar pra ver O black piano dela Deixa eu só puxar Aqui em cima junto E olha só É muito muito bonito Esse black piano E levando em consideração O preço dessa televisão Ela é uma das mais baratas A venda hoje Smart do Brasil Então levando em consideração O preço dela Ela é muito muito boa mesmo Assim E muito muito bonita Olha só Muito bonito Eu acho legal Esse efeito aqui Que eles fizeram Aqui ó Com uma textura Olha só Aqui ó Tem toda uma textura Que deixa a televisão Mais elegante Mais bonita E está pronto Tirando toda a proteção Dela E agora então Aqui está a TV Que eu vou mostrar Em detalhes pra vocês Um pouquinho mais O design dela Aqui então Como eu já tinha mostrado Antes Com a proteção Temos o logotipo Em metal Aqui Muito bonito Então na verdade É um plástico Eu acho Mas ele aparenta Ser um aço escovado Então fica muito bonito Ali tem o LED Que eu já tinha mostrado Pra vocês Aqui embaixo Tem esse LED Que fica muito bonito Aqui tem toda essa textura Aqui que fica muito legal Essa parte de baixo É levemente mais grossa Aqui a lateral Então aqui ó Aqui já é Mais fino Que a parte de baixo E é uma televisão Bem bonita Que realmente Vale muito a pena Tanto pela beleza Como pela potência Funcionalidades O controle né Que é um controle Que é um controle muito bacana Aproveitar e mostrar Pra vocês mais uma vez O controle Controle bluetooth Com microfone E Google Assistente Uns botões aqui De dois serviços de streaming Netflix e Globo Play E é um controle clean É um controle bem fácil de usar E muito interessante E o vídeo de hoje Vai ficando por aqui Esse foi o nosso unboxing Da nossa nova televisão 32 polegadas A TCL Com Android TV Controle Com comando de voz Uma televisão muito completa Com preço muito muito bom Realmente é uma das televisões Mais baratas do Brasil E tem qualidade Lembrando galera Amanhã vai sair O ligando Pela primeira vez Dessa televisão da TCL Que a gente vai fazer A configuração com você Vamos ligar pela primeira vez Então se inscreva Pra não perder o vídeo Vai sair amanhã E é isso Um forte abraço E fui Valeu